De uma gente que vive quando deve chorar Não vive, apenas vai pensar Mas é preciso, é força, é preciso, é raça, é preciso Descansa sempre, quem tá no corpo, a máscara Maria, Maria, mistura a dor e a alegria A ver, 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 a ver Ai, eu tô sozinho Não, não posso? Ela não tem ensaio Ame de ensaio E o, e o pé Ó Vai ficar lindo de dois, isso vai se brilhar Tá bom Agora vamos colocar Ela pegou a escada Pegou a escada Mano, leva a gente, Patrícia, pra assar a gente Ai, ela pegou a escada e levou pro restaurante, por quê? Vai comer, pegue na telha Não acredito Não acredito Não acredito Eu tô com certeza Vai, fazê Muito bem Não acredito E não comeram a fábrica de leite na floresta na zona Fábrica de leite? É E ai tiveram que separar a fábrica da mata toda Com que separaram a fábrica de leite na floresta? É Separaram a fábrica de leite na floresta? É Com? Você já falam essa, falou não é? Já? Como não corta sua periquita? Pode tratar de cortar sua periquita. Não, pode. A gente combinou. O que? Quando você já cortou, e ela pode me ajudar. Quem combinou, cara? Eu e a Doné. Aham. E você estava presente. Comprou, conto coitão. E não falou nada. Comprou, conto coitão. Você parou? 5, 4, 3, 2, 1. Não. Você parou? Você parou a fábrica de leite na Mata Atlântica? Da floresta. Ah, já sei, já sei. Sem ninguém falar nada, eu lembrei. Sabe o que? Prepare-se. Prepare-se para o ponto final da tarde. 10 eu vou fazer agora. Presta atenção. Ninguém me contou nada. Eu lembrei que ele contou isso semana passada. Você está desmemoriado. É? É. Sabe com o que separaram? A Mata Atlântica da leiteira. Com quem? Com o bingo! Com o bingo, minha filha. O um bingo. Vem cá, vem cá! Põe aqui, só, pô. Põe aqui para cima. 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 Olha a mesa, que bonita. Deixa eu mostrar a mesa aí, dos pés, e é lindão. Mas a mesa também, ó, senhora a mesa, se você não faz. Tem botão ali, eu não sei como é tão pequenininho daquele jeito, ele consegue entender. É que ele cruzou o povo. Eu vou de prazo. Você viu que mesão de toco, que é um barulho. Lá que faz um barulho. A chorra parece por lá. Prazo, não sei se tem três, quatro anos. Não sei se tem um barulho, faço um curso, fiz duas peças, achei linda, maravilhosa. Parei, e uns dois anos atrás, assisti o outro curso de jornal, voltei a fazer, parei novamente. Aí eu disse, poxa vida, nunca desisti do que eu faço. E eu vou fazer. E consegui fazer, bem feito, e hoje eu faço qualquer coisa. O móvel, o que pedir pra fazer, o que decidir, vir-me e me pedir, eu faço. Qualquer peça. Minha primeira peça, aquela peça mais maravilhosa que eu guardo pra mostrar pro aluno, que nunca desista, se saiu mal feito, que a gente consegue fazer bem feito. Essa é a capa de botijão, pote papel higiênico, e tá aqui a nova capa de botijão. Essa é a nova. Essa daqui é pra criança, põe em cima, pra criança não mexer no gás. A gente vai pegando tudo que acha jogado, qualquer peça, móvel, o que a gente achar, na rua a gente pega. Reforma e fica. Linda, maravilhosa. A cadeia de prédio saiu de setembro na Folha de São Paulo, no meio ambiente. Não agredir o meio ambiente. Quando eu digo, já terminei de fazer, aí aparece outra coisa, eu vou fazer e o jornal nunca termina. O jornal que você faz, faz e sempre aparecendo. Então, o trabalho com o jornal não tem fim. Tem tudo que você imagina. Um guarda-roupa, uma porta, um móvel velho, um armário de cozinha, mesa, cadeira, sofá, um rack, biombo. Enfim, você monta uma casa, você faz quatro salas e cozinha de jornal. E gasta muito pouco. Só que agora, a gente vai ver se põe no comércio. Coloca em floricultura, certo? Que é o trabalho da criança. E a gente vai comercializar não só aqui em Itanhaém. Nós vamos sair a vender São Paulo, botar vendedoros. E eu acredito que tenha um bom campo de vendas. O projeto de criança é tirar a criança da rua. A criança que estuda de manhã faz quatro horas da tarde e trabalha. E quem estuda da tarde faz de manhã. E dá o meio salário mínimo para a criança, com a venda do trabalho dele. E, se sobrar um fundo, dá um aparelho para um deficiente. Que a nossa cidade está em, tem mais de 48 na fila esperando aparelhos. Como eu estou sentindo na pele o problema do meu filho. E nós temos um aluno aqui que espera um aparelho há mais de um ano e não consegue. Então, o primeiro aparelho seria desse aluno nosso aqui. É a luta minha, mas é essa. Vou começar um trabalho com a criança de imóveis, quadros, sala, cozinha, armário de cozinha, mesa, cadeira de copa. Sofá, guarda-roupa. Três cômodos montados. Quase sala e cozinha com a criança. Espero que eu consiga realizar. Esse foi o meu. Essa turma que está aqui, eu ensinei a todos. Aí, esse, com o André. Quando eu não estou, quem ensina é ele. É um ótimo professor. Então, se ensina a todos como criança. E o mesmo VP que eu vejo no meu trabalho, ele sabe corrigir. Então, eu posso sair tranquila, que ele toma conta da criançada toda. Não, eu acho que é coisa de vontade. Só, se a pessoa quiser aprender mesmo, ela aprende um dia as coisas. Sair com o tempo é ensinando também. O que vai aprender, eu vou ensinando você. Eu sonho para o meu filho, eu quero que ele ande. Eu volte a andar novamente. Foi um atrofeilamento. Com ele e com ele. E, com tudo que ele passou, por enquanto perdeu o movimento das pernas. Mas, tenho certeza que volta a andar. Vai demorar. Ele já mete a perna. Já levanta. Só a questão de tempo, ele volta. Se ele dá um macio no craniano, perfuração do tóxico, hemorragia interna, bacia quebrada, encheu-se na testa, arrachou a cabeça, encheu-se na mão. Ficou um pequeno defeito. Ficou tetrapréstico. Saiu. Só ficou da cintura para baixo. Ficou com coágulo dentro dele, esperando a morte 30 dias, dia a dia. Saiu. Então, ele vai andar. Tenho certeza que ele volta a andar. Se Ana Maria continue com curso de artesanato, Porque, de repente, tem uma família, um chefe de família desempregado, não tem chance de emprego. E, se ele começar no artesanato, o que seja, enfim, artesanato, salgado, comida, então, de repente, ele tem uma boa profissão e não volta a ser empregado de ninguém mais. Então, enquanto tiver a nossa, que tiver o curso, que a gente possa aprender, passar para o nosso filho, passar para outras pessoas, pessoas carentes. Então, vai ajudar muito. E, acho que como artesanato, sei lá, Ana Maria nota 10. O que emociona a gente, na verdade, muito, né, não é só o artesanato, né, é o que fazer com as coisas. E, acho que esse povo brasileiro, de tamanho do coração dessa senhora, que também tem problemas, viu, na casa de limpo, eu acho que isso é que dá legenda pra gente, o que a gente pode fazer, às vezes, uma coisinha simples que a gente aprende, como é essa acessaria, essa forma de trabalhar com a jornal que não funciona nada, que ele não coloca fora, e que a gente foi um dos pioneiros da televisão, que a tradutora, que a pesanato colocou no ar, através dos grandes professores que a gente tem aqui, e, acho que é o que fazer com as coisas, que Deus dá oportunidade pra gente aprender, né. Você viu que é o exemplo lindo que a gente teve aí, que tá se multiplicando, né. É igual uma cara, é aquele negócio que a gente sempre diz aqui, palavras funcionem. E, mais do que sermente das palavras, as pessoas fazem as coisas que aprendem aqui com a gente, uma plantação, né, fazem um campo inteiro, todo dissemeado, de boas intenções e ações, que não fica só na intenção, age, vai lá, desenvolveu, e eu fico muito orgulhosa, viu, faz muito mesmo. Eu tenho certeza que as minhas professoras todas também, não só com o Minarito, que faz a gostosura da sua casa, ou daquele discurso que a minha amiga contou, né, mas o que fazer com aquilo que a gente apresenta aqui, que eu acho que é o mais importante do que você, que é o famoso primeiro passo, né. Você tem que olhar uma ideia, ela pode ser simples, mas simples e até difícil, né. Aí a primeira ideia, o primeiro passo que você dá, a caminho, a sua felicidade, que a partir do ano que você faz a felicidade dos outros, e ajuda os outros a encontrar o seu caminho, você também fica maior, você também fica mais feliz, parabéns, estou muito orgulhosa dessa oficina linda que você montou aí, e você vai ver, já já, eu vou entrar no intervalo comercial, você vai ver já já uma moça de São Paulo, o que fez com uma sementinha que nós fizemos aqui, na nossa lá, e uma das professoras plantou aqui, você vai ver, que truque bonito que deu, ó, e uma neta minha me deu a ideia de começar a montar cesta de café da manhã, mas eu comecei assim, montando uma cesta, mesmo sem prática, para a minha filha, para a minha filha, que ela estava fazendo aniversário, eu tinha que dar um presentinho para ela, eu comecei a fazer, e mudei uma outra, para a outra minha filha, mandei na firma para ela, e graças a Deus, foi muito bem aceita, na firma, a minha filha, o pessoal todo gostado, já logo em seguida, comecei a pegar, a pegar encomenda, e daí para frente, que foi que eu, fui aumentando, fui, graças a Deus, fui crescendo, a minha produção, eu fui tendo muitos pedidos, trabalho com, com todos os tipos, cesta de café, cesta de vinho, cesta de chocolate, mudou demais, mudou mesmo, porque eu vivia, dentro de um apartamento, nervosa, muito nervosa, eu queria trabalhar fora, meu marido não deixava, e mudou, mudou mesmo, aí depois, nós mudamos para cá, aí eu, comecei a trabalhar lá, no salão da frente, aí depois eu abri aqui, montei aqui, e aqui eu tenho minha, fabriquinha, eu acho que eu renasci de novo. nem as manhas, não dá um carro, nem gostava, não dá uma campanha, nessa tamanha, nessa tamanha, esse papo, seja a salão de manhã. Bebo que eu aterro, bebo que eu te encerro, bebo que eu te encerro, e quero que você, que você me afanque, talvez eu possa até não encontrar as palavras certas, mas, a Ana Maria Braga, para mim, eu agradeço muito, eu agradeço muito a Deus, não canso de pedir a Deus, para dar muita saúde para ela, porque eu acho que através, da Ana Maria Braga, do programa dela, Anote Anote, que eu, hoje eu estou, e me sinto bem, bem, assim, em uma certa parte realizada, então eu quero, dizer para ela que, falar obrigado é muito pouco, eu desejo tudo de bom para a Ana Maria Braga, tudo, para mim, ela me devolveu a vida. E aí a gente fica até atrapalhadíssima, eu inclusive até, a gente não tem jeito, o tempo que precisava, para poder montar tudo, mas eu até dou graça a Deus, né, porque, eu não adinou, tudo isso, eu não sou, e a responsabilidade que aumenta, a cada dia, né, fica toda atrapalhadinha aqui, como da Ana Maria, aí, tem um monte de gente, para eles, para vir lá fora, que a gente não conseguiu chegar perto, né, porque a gente mora um monte, né, a gente não tem equipamento pertinho, para ir lá, falar de perto, mas eu acho que não só a minha responsabilidade, é da minha produção, né, de trazer cada vez coisas mais, é, não sofisticadas, não que nem eu, nosso negócio aqui, mas mais certinhas, apresentadas, sem dúvida nenhuma, porque a gente precisa que esse programa possa, que é um curso, por exemplo, um curso de vida melhor, e o projeto desse programa, desde os primeiros dias, era exatamente esse, que é de montar, com simplicidade, como somos nós, o povo brasileiro, né, que está precisando, não de avião superfórico, que às vezes nem de acordo, de FNU, porque a gente não tem muito disso, né, o dia a dia da gente, ele é composto de coisas simples e pequenas, e eu acho que a televisão tem esse objetivo, pelo menos a nossa casa, que tem esse objetivo, fazer dela a sua casa, e com coisas simples, e poder mudar, o seu dia a dia, a sua vida, como a vida da dona Marina, mudar para melhor, né, dona Marina, para a gente estar faltando algumas coisas, que é uma parte, para ser realizada, nas outras, é só avançar, querer a torra da menina, né, e a gente correr atrás, porque ninguém faz nada pela gente, com certeza, meu pai, e se eu não correr atrás, só ficar reclamando, que não deu, não fiz, às vezes, você recebe muita carta, não tem óleo, você vira para esse, você vira para aquilo, ele fizer a Deus, né, mas eu acho que o caminho não é esse, não é o dinheiro que faz as pessoas mais felizes, o mundo feliz, né, é o, é o prazer de fazer as coisas simples, e traçar o seu caminho, com método, objetivo, a gente tem que ser forte, fazer o objetivo, não é fácil dizer, sabe, por mim, é fazer o objetivo, para todo mundo, todo mundo trabalha muito, mas se você pegar uma coisinha hoje, por exemplo, daqui a pouco eu estou indo lá, fazendo a telearte, que a Luz Neste está até me conversando e vendo, está bonito, não está, Luz? Maravilhoso. Então, esse telearte que eu hoje aí, que eu estou aqui ali, é um desses exemplos, né, você pode pegar, hoje é a última aula, que nós estamos dando aqui, de uma semana, por isso que eu me chamo de telearte, né, então você que é arteira aí, do outro lado, aprender as coisas, e de repente você se identifica, a gente apresenta tantos trabalhos aqui, né, desde fazer cadeira, até mexer com papel reciclado, aí você de repente fala, ah, eu vou me dar bem fazendo esse arranjo, começa a vender, né, arruma alguém para bater na foto, faça um bom produto, tem muito dinheiro ali, vai coisas baratinhas, quem sabe, eu tenho mais depois de minha cena, pelo menos eu vou emocionar um pouco, só um pouco, eu vou ficar emocionada, junto com você, do outro lado, a usina está aí, hoje nós vamos fazer o que? É um pastel Lisboa Antiga, é uma delícia, um pastel até para fazer, para vender, para vender também, Lisboa Antiga, Lisboa Antiga, depois eu conto a história, de que chamamos de Lisboa Antiga, não sei o nome, você não gostou? As burininhas,